Salve galera! Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde vou trazer para vocês aqui a continuação das lições aqui do modo história. Eu fiz uma modificação aqui na minha base, eu estou evoluindo aqui, colocando umas paredes, umas torres aqui, para quando eu começar a fazer invasão, eu vou ficar bem protegido. Ainda não está, ainda completamente fechada, vou farmar lá bastante uma madeirinha, tá? E vou colocar aqui, vou trazer um vídeo para vocês aqui da minha base atualizada, tá? Depois que ajudou ali, eu vi ali um modelo da base do Demon, deixa eu ver aqui para vocês aqui, tá? E ó, o Demon, ele pediu para eu ver lá a base dele lá, eu tirei mais ou menos uma ideia lá da base dele, mais ou menos como ele colocou as bestas aqui para quando o invasor ele entrar, tá? Que tem as portinhas aqui, não, eu fui tampei elas, ó, fiz isso daqui e vou ensinar vocês como é que faz. Vamos ver se vai funcionar, tá? Quando a gente começar a fazer invasão aqui. Hoje a gente vai continuar as missões do Converse, tá? M20. E as missões lá do piso que eu vou trazer mais para frente, galera, só peço um pouco de paciência aí, pois eu tô gravando o tutorial completo, né? Desde o início, começando do zero. Então ainda a gente já vai chegar lá, eu já tenho uma estratégia muito boa aí, até passaram nos grupos, tá? Então é importante que você tá nos grupos aí, porque a galera sempre compartilha aí como que passou, como é que foi, o que usou, tá? É muito legal. Agora vamos aqui no Converse, né? Não fui lá, não tenho nem ideia de como que seja. Urso Polar Mutante, meu Deus. Vamos lá, galera, vamos lá, viagem rápida. Olha lá, ó, tá dizendo que o meu poder atual não é o suficiente, mas eu tô indo lá, vamos embora. Qualquer coisa nós pega o caco macaco. Vou chamar de caco agora. Eita, lanhaque, o barato aqui já começou como? Um monte de zumbi. Imediato, tá? Fale com o Marujo. Fala com ele aqui. Vocês estão aqui para nos salvar? Porque tem uma criança. Ué, esse carinha tava lá do outro lado. Ele tá se fazendo de... Não me chame de criança. Estamos aqui em busca de alguém. Você viu uma moça de cabelo escuro e um suéter vermelho? Ô, mano, pelo amor, cara, essa menininha tá ficando engraçada já. Não, esse lugar não é seguro. Há ursos mutantes por todo o Converse inferior. Espero que a pessoa que vocês procuram ele esteja viva. Onde está o engenheiro chefe? Vocês devem passar pela carga para chegar nele, mas o caminho está bloqueado por ursos mutantes. Aquelas criaturas nojentas. Vocês devem preparar armas melhores para passar por eles. Beleza, fale com o Marujo. Hum, olha, pegamos aqui o item. Cri um arco de madeira. Vamos lá. E a recompensa vai ser as flechas. Ainda bem que eu não criei um arco de madeira até agora. Ganhei um material e ainda vou ganhar as flechas. Beleza? Então, olha lá, concluído. Perfeito. Ele te ganhou as flechas. Olha, com o imediato. Parece que vocês já podem encarar em uma luta. É uma pena que eu não tenho força para ajudar. Que Deus abençoe vocês. Eita! Ele me... Ó, ó, ó. A Claire já até se afastou para cá, ó. É o seguinte, mano. Vamos ver como que... como que está aqui. O poder, né, ó. Não, não. Não vou usar esse arco de flecha não, para falar a verdade, tá, galera? Vamos ver aqui como é que ele funciona, mas eu acho que eu não vou usar esse arco de flecha. Tá, vamos seguir aqui com o plano. Marujo mutante. Já tem um baú aqui. Ah, esse baú é para a gente quebrar com uma chave. Vamos quebrar ele para ver o que tem, tá? Entrando a sua dúvida aí. Duas madeiras da alílha e uma resina. Perfeito. Marujo mutante. Será que a gente consegue passar por eles, galera? Tem que ser notado? Vamos fazer no teste. Eu acho que não. Vamos por aqui, ó. Eita passar por eles. Tem que ser... Eu acho bem difícil. Ele vai ver a gente, mano. Só se ele for cego. É, não dá... Ele é cego. Ah, ele é cego, galera. Beleza, chegamos aqui, ó. Olha lá. Tô vendo já um ponto enorme ali na frente. Olha o urso mutante, tá, galera? É o seguinte, mano. Esse carinha aqui. Olha, apareceu um outro ali. Aquele ali, galera, eu vou fazer a eliminação dele sim, tá? Para os mutantes ali, ó. Ele já tá até com a mira. Caramba, esse arco de flecha é bom, mano. Agora tem que ver se ele... Isso, tá mirando ali, ó. Investindo. Dá a laia, galera. Nossa. Vamos colocar essa habilidade aqui. Olho certeiro. Vamos evoluir ela? Cadê? Vamos evoluir essa habilidade aqui. Vamos dar uma evoluída nela, tá? Olho certeiro. Tá? Level 2. Vamos ver quanto que é a melhoria rápida aqui em tudo. Level 29, 3k. Você é doido. Não, não, galera. Vamos aumentar só mais 5 níveis aqui, ó. Só para dar um poder aqui para ela. Vamos agachadinho, tá? Urso polar mutante. Vamos ver onde que a gente pega a mira dele. Aí. Vou apertar aqui, ó. Nossa, velho. Ó, o urso polar... Ah, agora... Agora eu entendi. Ele é lento, tá? Vamos... Ele é lento, galera. 140 de live, hein? Ele não tira muito de live, não, tá? Beleza. 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 Ó lá, só ficar... Ah, é de boa, galera. Vamos lá. Opa. Ele ainda é lento pra caramba, mano. Receba, mano. Para que flash eu gostei dele, tá? Ele é lento. Olha, ele dá essa amostra aqui do alfa, mano. Responda ao imediato. Vamos falar com ele. Nossa, vocês sobreviveram. Como foi? Ah, mas que na minha frente, cara? Você não viu não, mano? Você tá lesado, hein, velho? Não subestime a gente. Cuidamos daquelas coisas com facil... Ah, outra. Ele também ficou... Ah, tô de... Ficou no cartil ali, escondido e cuidando. Valeu. Não acredito. Vocês são incríveis. O caminho pelas cargas está livre agora. O engenheiro-chefe deve estar morrendo de vontade de ver vocês. Beleza. Então a Claire... A gente nem chegou a falar com ela, né? Vamos correndo aqui. Gostei de sair com flash aqui, tá? Exploro o convés inferior. Deixa eu ver que mutante que é esse que tá andando aqui. Mutante. Eita, loja. Ah, ele fica circulando. Ele vai voltar? Vamos ver se a gente consegue... Ih, se a gente consegue passar por ele. Eu não sei por esse. Então eu vou matar esse daqui, galera. Vamos tentar não chamar a atenção de muitos, tá? Pelo que eu vi, é fácil. Mas... O mais econômico possível a gente faz. Eita, loja. Ah, corre, 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 corre. Que tá vindo o outro ali, ó. Beleza? Ixi, essa habilidade aqui, ó. Tuque. Beleza. Subiu. Para que flash é legal, porém é lento. Mostra, vamos pegar tudo. Isso aqui a gente consegue pegar? Carita normal a gente consegue. Eu acho que é o cobre, né? Isso, peças de cobre. Oh, esse é bom aqui. A gente consegue vasculhar, hein, galera? Opa, tomatinho. Vamos pegar tudo, ó. Beleza? Os baús aqui que dá pra gente vasculhar sem... Quebrar nem nada, tá? Então a gente fez a eliminação daquele ali. Esse aqui a gente consegue passar tranquilamente. Tem outro baú ali também. Missão completa, tá? Esse aqui a gente tem quebrar. Não dá pra gente passar por aqui. É, galera. Eu acho que a gente vai precisar fazer a eliminação desse maruja aí, hein? Olha lá, ó. É, a gente vai precisar fazer. Só que eu vou... Colocar essa lança aqui. Ela é mais... Ih, caramba. Nossa, véi. Mentira. Eu tava... Eu tava agachado. Beleza? Olha o coçado na cabeça. O que ele tá fazendo? Acho que ele tá do meu grog das ideias. Ah, não. Aqui, galera. É pra gente quebrar mesmo, tá? A eliminação desse... Pronto. Foi até que rápido. Vou pegar aqui as circunstâncias dele. Tá agachadinho. Que inimigo que é esse? Marujo. Mano, vamos no arco e flecha, galera. Vamos no arco e flecha. Pera aí. Ah, mano. Ele levanta quando troca, cara. É isso que... Ah, para, mano. Toma. Ah, não. Ah, não, galera. Ah, ele retornou. Beleza. Ele... Ele levanta quando troca de arma. Não gosto disso, não. Vai de novo. Essa habilidade aqui, ó. Receba. Vamos ver se vai ser de uma vez. Boa essa habilidade, hein. Quanto mais aí você vai evoluindo ela. Agora ela fica. Vai ser aqui. Eita. Tem uma caixa aqui. Vai ter que usar machado. Esse aqui provavelmente vai vir a gente, né? Não viu, não. Ah, ele fica baixado. Ah, usabilidade. Tô vendo dois pontos ali, mano. Certo? Vamos pegar aqui a recompensa dele. Olha que legal, mano. Tudo de coisa que vem nesses locais. Beleza, ó. Tem um ponto azul ali. E tem um ponto azul ali. Vamos aqui primeiro, ó. Aí a Claire, tá? Fale com a Claire. Vamos falar com a Claire aqui primeiro. Não sei como essa coisa funciona. Já viu algo assim? Talvez a gente precise de um ponto fur. Beleza. Acione o interruptor do painel elétrico. Ok. Beleza. Agora a gente tem que ir pra lá. Lulu. Beleza. Ah, a gente vai abrir a porta senhola aqui. Beleza. Ele fica agachado. Vai tomar só uma. Plack. Eita. Que coisa boa, hein? Vamos esperar encher aqui que ela enche rapidamente. Vamos acertar esse outro marude aqui. Engraçado que eles não atacam os carinhas, né, mano? Os NPC ali. Tá na frente dele, NPC? Não, são amigos? São brothers? Qual que é a fita? Uma engenheira ali. Eles são... Ah, eles são todos iguais, mano. Por isso que o carinha lá não me reconheceu. Que espaço é suficiente? O que é que eu tô tendo aqui? Vamos comer. Vamos comer. Come, come. Calada. Passa fome, meu brother. Já pega. Beleza. Aqui a gente já vasculhou. Vou falar agora com o inteiro chefe. Quem são vocês? Por que estão aqui? Saiam antes que aqueles ursos polares devorem suas caras. Você deve ser o engenheiro-chefe. Você viu uma moça de cabelo escuro e um suéter vermelho? Por que uma moça estaria aqui? Temos enviado sinais na esperança de chamar a atenção de alguma equipe de resgate. A resposta claramente entristeceu Claire à sua face e começa a ficar pálida. Não se preocupe, Claire. Jenny deve ser ferido a outro lugar. Vamos encontrá-la. A fumaça preta está se acumulando de novo. Estou ferido, então não posso ir com você. Preciso ligar o motor e sair daqui com o capitão. Está ok, então. Abra a porta do armazenário. Capitão, onde você está, meu irmão? Vou agachadinho aqui. Beleza, ó. Para trás. A Claire está lá na frente, lá com... Um rumbi? Volto. Tante inchado, não sei onde ele está, mas vamos por aqui, ó. Tem outra ali. A gente precisa pegar essa coisa aqui. Matéria primeiro. Toma. Perfeito. Agora, não sei se esse dano, a chave, ele está sendo causado dessa maneira por conta da minha pequena evolução, né? Ou se eu... Sem a evolução, eu já faria a eliminação desses inimigos aqui de uma vez só. Mutante inchado. Será que vai nele? Vamos ver. Com certeza vai matar. Matou os caras de... Ele explode, mano. Caraca, ele explode, mano. Matou carinha de 1200 de life. Abre o portão. Batei outro pontinho. Deve ser o capitão, né? Batei a área de... O que a gente tem que falar? Sabe qual é a minha coisa favorita? O que que esconde? Ah, não. Pesca é uma das coisas... Não, não, não. Agora não. Agora não. Batei a área de motor. Para a gente ir para cá. Ó. Eita, laia. Nossa, apareceu o urso ali do nada, mano. Caraca, véi. Cê é louco. Não me assusta não, meu irmão. Tem um urso ali tenebroso, brother. Caraca, véi. Faz mais isso não, meu irmão. O louco, meu. Ah, do nada eu tô passando o urso, me vem. Toma. Nossa. Ah. Ah, ah, ah. Que isso? O urso boi, mano. Eu pensei que era difícil esse... Esse urso aqui. Só que não, né? Beleza. Essa espécie de cobra é muito importante. Marujo mutante. Porque ele já tem uma vida maior, hein. Vai precisar ir por ali, será? Ei, não. Acho que não. Mano, tem que tomar cuidado aqui que os boss aparecem do nada, véi. Pegar tudo e ficou uma concha pra trás. Isso aqui. Pega a concha. Caixadinho. Ah, aqui não dá pra gente abrir essa porta. Aqui, 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 ó. Beleza. Missão completada. Opa, vamos ver a filminha aqui. Muito bom. Tá meio parecendo bom, não. Não vi todo mundo correr em cima de mim, tá bom. Beleza. Só que apareceu um monte. Os inimigos ali, ó. Fale com o capitão. Mas só que é mutante. Vai, corre, corre, corre. Mutante fácil. Eita, lá, lá. Olha o tanto ali, ó. Mutante tipo B. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Onde que eles estão ainda? A gente precisa vir aqui, ó. Sali com o capitão. Eu não sei se a gente precisa fazer... Vamos fazer logo a eliminação deles? Pronto. Caraca, eles são fortes, a minha arma que tá fraca. Não precisa fazer a eliminação deles não, tá? Mas nós fez. Pronto. Tem os recursos aqui, acho que não ficou nada. Até tinha, só tava... É, nós não precisávamos fazer a eliminação desses inimigos não, tá? Só tá pedindo pra gente vir aqui falar com o capitão. Oxe. Imediato. Bem, tá pedindo pra gente vir pra cá, né, ó. Fale com o capitão. Região. Conversa superior, ó. Ah, entendi. Então vamos pra lá. Isso aqui. Tá aí mesmo, tá, galera? Indo para o conversa superior. Certo. Agora vamos lá falar com o capitão. Eu vou na manhã do gato, né? E essa madeira aqui? Ah, não. Acho que não tem a madeira da ilha. Colocar o arco aqui. Dá um tiro nele assim, ó. Beleza, já foi. Onde tá você, capitão? Opa, tem o inimigo vindo ali. Ah, ele vê a gente, mano. Se a gente não se agachar, tá, galera? Caramba, ele tira bastante vida, mano. Opa. Ah, gente, se levanta porque tá tomando dano, ó. Ele dá um dano ali constante na gente. Aí ele volta e enche a vida, tá, galera? Pronto. Agora eu quero ver encher. Ai, caramba. Eu acho que eu acertei o carinha aqui sem intenção. Vamos lá. Beleza. Eita, Laiac. Esse marujo aqui, ele é forte, mano. Ó lá, voltou. Beleza. Inversos com o capitão. Vamos tentar passar por ele, então. Sem chamar atenção. Beleza. Nossa, mas são muitos, cara. É, são muitos, mano. Eu vou fazer a eliminação desse... Ih, rapaz. Vou fazer a eliminação desse daqui. Deixa eu só de voltar. Ah, cara. Toma. Bora até logo aqui, filho. Tá pensando que eu tô fraco, hein? Beleza. Agora aquele ali a gente usa o arc e flecha. Certo? Toma. Agora quando ele aparece esse aqui, ó. Toma. Ah, ele veio, ó. Nossa, só que é muito ruim de matar ele com o arc e flecha, tá, galera? Leito. Ele tá tirando pouco de life, tá? Mas compensa mais você trocar pra arma. Ó, mano. Não compensa matar ele não, assim, ó. Nossa, velho. Olha o turn de life. Dando minha roupa, né? Vamos usar aqui a atadura. Caramba, essa missãozinha aqui é... É demorada, velho. Tem que até rapidinho. Opa. Vamos agachar aqui. Tem uma caixa aqui. Do lado do... Ah lá. Achei você, garoto. Vamos fazer a eliminação aqui desse... O meu inventário tá cheio também, né, mano? Toma. Vamos ver o que tem aqui. Beleza. Já junta com o que tem. Poção de nível 2. Vamos ver o que eu posso... Tá trocando aqui por ela. Vamos comer esse tomate. É poção de nível 2. Boa, rapaz. Colocar aqui o porrete. Ah, o capitão, lembro de você, meu irmão. É isso aí, é. Vamos lá. Capitão, ligamos o motor. Vamos sair daqui juntos. Eu me lembro agora, muitos anos atrás. Minha tripulação, eu escutamos uma equipe de cientista para cá. Esperamos o término da pesquisa deles. Mas eles nunca voltaram. Acho que tem um poder estranho agindo aqui. Muitos eventos inexplicáveis aconteceram sucessivamente e fomos transformados em malucos. Quase como se tivéssemos ido a outro mundo. Minha tripulação inteira e eu. Podemos já estar mortos. Saiam logo desse navio antes que esteja tarde. Não quero que sofra a mesma dor que eu. Oxi. Escape. Escapar. Caraca, mano. Para. O cara é maior. Foi um maior trabalho para eu fazer esse barato aqui. Você não me ajudar em nada. Acampamento sobrevivente. Chegamos aqui no acampamento. Fale com o Kane na cidade. Oh, ai. Que coisinha, hein. Vamos falar com o Kane aqui. Não, vamos aqui. Que desnecessário. O cara enfrentou lá um monte de coisa. Mas o cara não veio embora? Ficou lá? Tá maluco mesmo, hein. Tá doidão. Vamos falar aqui agora. Pelo menos vai liberar algumas missões aqui agora pra gente. Contei ao Kane de tudo o que aconteceu no navio. Foi rápido, hein. Esse navio está aqui há muitos anos. E é a equipe desaparecida de pesquisadores. As coisas mais complicadas do que eu pensei. Falando de pesquisadores, há pouco tempo vi um cientista ferido por aqui. Ele estava procurando um espécimo estranho para pesquisar. Por um tempo depois que ele partiu, as florestas da região viraram geleiras. Sério? O Kane fazia algumas pesquisas e mencionou algo sobre um pesquisador. Mas eu não sei de quem ela falava. Algumas criaturas mutantes que eu não vi antes apareceram na geleira. Você que decide, você quer se arriscar. Quanto mais perto do centro da ilha, mais perigoso fica. Mas você também pode ter mais chance de encontrar uma forma de voltar para casa. Então tá, conclua o labirinto Movediço uma vez. E tá lá. Agora o novo recurso. Labirinto Movediço. Tá, galera? Então agora a gente tem um novo local aqui para a gente poder estar explorando. Só que agora eu vou trazer no próximo vídeo para não ficar muito longo esse daqui. Então a gente conseguiu concluir. Muito bom mesmo. Se caso ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Caso você gostou aí, deixa sua palestra no vídeo que é muito importante para o engajamento aí no canal. Comentário também aí. Beleza, galera? Que isso me ajuda muito, mano. Que me ajuda ao... Agora meu XP... Aê, galera! Agora meu XP tá subindo de novo, galera. Aí, ó. Consegui fazer as missões. Agora meu XP... Vou evoluir para os levels aí superi. Nossa, no Sábado 29 aí fazia mó cota, tá? Então se você gosta aqui do canal, você quer apoiar gratuitamente, tá? É uma coisa que me ajuda muito, muito mesmo, tá, galera? E você não paga nada, 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 nada mesmo. E me ajuda demais, galera. Vou falar para você. Clica no vídeo. Mesmo se você... Assiste ele até o final, tá? Assiste ele até o final. Deixe aí o seu likezão no vídeo. Sua avaliação é muito importante. Deixe o comentário aí também, tá? Eu vou explicar para vocês como funciona. Quando você assiste o vídeo, você deixa o like. Você comenta nele. Cara, o YouTube fala. Nossa, que vídeo perfeito. O cara entrou, assistiu, comentou, avaliou. Se você compartilhar então. Nossa, mano. É perfeito, tá, galera? Agradeço muito aí você ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, faz esse procedimento aí que vai ajudar muito. Muito, tá, galera? Então tamo junto. A gente se vê aí no próximo vídeo. Deixe abraço. E fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?